No mesmo barco, no mar da vida Depois de calmarias e temporais Dos olhos molhados da despedida Lutando por sonhos, trocando ideais Sempre que houver mais de um coração Pulsando na mesma dor Não há como esconder São marcas de um grande amor Nas fases longas De frases curtas De muito ouvir e de pouco falar Um abraço forte, um beijo doce No toque das mãos ou no brilho do olhar Sempre que houver mais de um coração Buscando em outro seu valor Não há como esconder São marcas de um grande amor Como a semente em boa terra Plantada com sol e suor Resiste aos ventos, às tempestades Criando raízes, crescendo ao redor Com Deus lado a lado a cada dia Seu fruto há de ser bem melhor Mais forte que a morte Bem mais que a paixão Serão corações Serão corações No mesmo coração No mesmo barco No mar da vida No mesmo barco No mar da vida No mesmo barco No mesmo barco No mesmo barco Obrigado.